Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Hoje é domingo, ontem férias muito, estava bem quente, choveu muito, durante praticamente toda semana, a gente ficou, faz acho que uns sete dias, oito dias que a gente está sem um sol, assim, ah, teve o sol, e aí eu não conseguia vir aqui, eu vinha, dava uma passadinha, via alguma coisa correndo, e hoje domingo já mudou a temperatura, nós estamos em 12 graus, agora ela vai começar a baixar a temperatura, quando chegar a noite, vai chegar em torno de uns 6 graus, e aí vai ficar uns dois, três dias com frio e com a sensação de sol, assim, mas eu vindo aqui no recanto, olhar as coisas, as plantas, que parou, eu posso vir na rua, eu vou te mostrar o que aconteceu, salva aqui. Gente, eu não sei se foi as formigas, ou se foi as lesmas, que comeram, devoraram o meu colar de golfinho, ele estava muito bonito, inclusive com florzinhas, ó, e olha isso, devoraram, eu não sei qual foi o bicho que comeu, não sei, olha isso, custei tanto deixar ele ficar bonitinho, eu replantei, deixei ele firme, estava tão bonitinho, e elas fizeram isso, só sobrou isso aqui de colarzinho, de golfinho, ele teve uma mutação, lembra que ele ficou torto, não parecia, aí eu cuidei, ele foi indo, voltou a ter a forminha de golfinho, e aí agora fizeram isso, ó, as plantas estão comidas pelas lesmas, porque tem muita chuva, tem muita lesma, quando eu digo lesma, é lesma mesmo, e tem aquela com caracolzinho, mas tem aquela lesma mesmo, então agora esperar para ver se vai dar tudo certo, se está tudo, se estão bem as plantas, né, por dentro, porque choveu demais, foi muita chuva, muito calor, muita umidade, tudo que a gente não gosta para nossas suculentas, né, olhando assim, aparentemente, parece que está tudo bem, mas eu vou ter que olhar com mais, um olhar mais apurado, né, olha como estão lindas as minhas prolíficas, as plantas estão despencando, o que eu estou dizendo, ó, porque, está vendo aqui, olha ali, ó, melô, ó, então é isso que eu estou dizendo, aqui, essa planta aqui, ela está precisando ser olhada, porque ela está toda, ela está até estiluada, está vendo, e vou ter que olhar com calma, então, hoje eu vou vir aqui para filmar, para mostrar para vocês o que está acontecendo, né, olha o que eu digo, ó, olha aqui, isso aqui é um caracolzinho, ó, aqui, ó, eu não mato, tá, gente, ou eu boto o lesmol, e aí elas morrem sem eu ver, ou eu jogo, tiro elas só, essas aqui aguentam bem o frio, bem, as estão, ficam muito, mela bastante, está vendo, essa Francesco Baldi, ó, são várias, cai muito, 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 olha aqui, ó, é muito e cai, olha, é uma planta super fácil, de cultivo super fácil, mas como é muita chuva, olha isso, é tudo planta, está tudo melado, ó, aqui estão bem, aqui, aqui eu peguei uma, olha aqui, olha aqui como mela, ó, olha aí, ó, é muita chuva, paraguense não acontece absolutamente nada, né, ela mela até algumas folhas, mas ela aguenta firme e forte, minha preocupação, que eu vi um vídeo da Cátia, que ela falou que a dela, essa planta aqui, eu não me lembro o nome, ela falou o nome, mas eu não a gravei, que ela estava melando em função disso, a minha está firme, ó, aparentemente, ó, não, ó, não está, outra, este aqui, que eu achei que não fosse dar, que fosse ter algum problema, está bem bonitinho, assim também, essas aqui também sofrem bastante, mas aparentemente estão bem, as minhas querências, como, como, estou vendo aquele tombo, mas elas estão bem, aparentemente está tudo certinho, aqui também estão bem, eu vou ficando, eu vou dando uma olhada, assim, no geral, e aparentemente parece que está tudo bem, ah, aqui, ó, ela está melada, mas ela estava com um brotinho, essa aqui não, essa aqui eu já vou tirar, deixa eu puxar essa aqui, é que também não deu nada, é essa aqui que acho que ela está com um broto, ela está firme, ó, então eu não vou nem puxar, o troquinho está bem, essas aqui também sofrem bastante, essa aqui é a Blue Mist, tem ali, que está ali, bem molhada já, aqui a folha, ó, ó, olha quanta folha, então vai caindo, né, essa aqui é a Angel, eu, essa planta aqui, eu estou deixando ela por conta, se ela quiser crescer, ela cresce, se não, eu não vou me importar, não vou me incomodar, aqui eu nem sei o que que tinha, não sei, essa aqui morreu toda, ó, ó, não tem, não, olha aqui, essa aqui foi uma das últimas que a Kátia me deu, arrasta a Rose, olha aqui, então agora vê se der alguma dessas folhinhas aqui, vê se ela seca, né, vê se der alguma dessas, tem uma folhinha que está firme, quem sabe de uma folhinha dessa eu consiga fazer ela voltar, aí eu fico chateada porque a Kátia tem todo esse trabalho, né, de separar e me mandar, e chega aqui, acontece o tempo assim, diz que São Paulo está com muita seca, né, está bem seco, aqui não tem, está muito, olha o tempo, não tem sol, gente, não tem sol, faz muitos dias que a gente não vê sol, então esse vídeo era sobre isso, um pouco dessas minhas, meu desabafo, meu desabafo de domingo, eu espero que você tenha gostado, fiquem com Deus, se cuidem, beijo, beijo, tchau, tchau.